Olá família, evangelizar nossa missão, abençoado sábado para todo mundo, estamos aí na 29ª semana do Tempo Comum, já terminando a 29ª semana do Tempo Comum, né? Somos no finalzinho de semana e hoje sou eu, a sua irmã Ione Cruz, que estou chegando para rizar e meditar com vocês o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Para você que está pelo evangelizar nossa missão e através das rádios, o Evangelho de hoje está lá em São Lucas, no capítulo 13, do versículo 1º ao versículo 9. Diz assim, Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua ovinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus fala conosco fortemente através deste Evangelho. Como ele estava ali falando com os discípulos sobre as pessoas que, às vezes, nós pensamos que são muito pecadoras porque sofreram alguma coisa. Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Porque Pilatos tinha matado os galileus, alguns galileus. E Jesus fala para eles, Aqueles que morreram, eles não são mais pecadores do que os outros. E Jesus diz, Se vós, se vocês não converterdes, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus chamando a cada um de nós, através deste Evangelho, a uma verdadeira conversão. Verdadeira. Aí Jesus vem falar da parábola, daquela figueira plantada. E nós podemos ver que Deus é tão misericordioso, Ele sempre espera algo de nós. Ele sempre quer que nós demos bons frutos. Ele contou a parábola daquela figueira plantada na vinha, onde não foi encontrado figo nenhum. E já fazia três anos que o dono estava procurando os figos na figueira. E a mesma coisa, Deus procura em nós os frutos do Espírito Santo na nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas ações, através de nós. E quantas vezes Deus vem, procura e não encontra. se não vos converter e diz, ireis morrer todos do mesmo jeito. E às vezes nós ficamos olhando para as outras pessoas, julgando as outras pessoas, achando que nós somos melhores. Ah, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou a melhor. Não. Ai de nós, se não cuidarmos do nosso coração. Ai de mim, se não for a graça de Deus e se não tiver uma conversão diária. Porque somos fracos e podemos cair no julgamento, julgando as pessoas, condenando as pessoas, sem mesmo elas terem feito coisas tão erradas. e Deus Ele quer de nós, Jesus Ele quer de nós essa conversão e os frutos para que através dos frutos todos possam conhecer o Deus que habita em nós. Não adianta eu estar aqui falando, mas as minhas atitudes não condizem com o que eu falo. cadê os frutos? E por isso nós temos que pedir todos os dias vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus talvez aí na sua família você precise dar frutos Deus ainda está te dando um tempo aí na sua família com os da tua casa com os da tua comunidade com aquelas pessoas que são de difícil convivência. olha o que Jesus diz na parábola aquele homem disse vou cavar em volta dela e colocar adubo Deus quer regar a nossa vida com o adubo da palavra do Espírito Santo com o adubo da Eucaristia com o adubo do perdão com o adubo da reconciliação qual é a tua necessidade no dia de hoje aonde o Senhor está cavando colocando adubo aí que às vezes você não está percebendo Senhor no dia de hoje eu te peço Senhor derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós tira de nós todo julgamento a condenação que fazemos as outras pessoas quando falamos mal quando julgamos quando perseguimos caluniamos misericórdia Senhor derrama sobre nós a água viva do Espírito Santo para que possamos dar frutos e bons frutos na tua vinha Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogué por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pensais que eram mais culpados do que os outros eu vos digo se não vos converter ireis morrer todos do mesmo modo vamos olhar o que precisa de mudança e verdadeiramente mudar um beijo no coração de cada um de vocês um feliz final de semana e até a próxima se Deus quiser tchau tchau